Meu Deus, que que será isso cara? Será um assalto? Tentativa de assalto? Olha isso, sai fora velho, Deus me livre E aí? Rapaz, não tem cara, não tem, valeu, abraço, tchau Olha aí pessoal, Deus me livre, me livre num realzinho, hein? Da onde o povo achou uma cultura dessa, hein cara? Tá passando aqui em Casa Nova, Bahia, vai vendo Será que é um folclore? Nunca ouvi falar nesse tanto de gente com essa cara feia e cheia de espada Nem quero ver falar, hein? Quero ver falar em amor, amor, paz Mas, vai vendo a situação, que é um realzinho, o cara tá carregando, o cara tá carregando um escudo, um caixão, sei lá, difícil Jesus amado, vai vendo a situação É eu, hein? Tô fora isso aqui, meu Deus Se fosse aí tudo vestido de anjo, até que eu dava um realzinho, mas não tava vestido de anjo, ó Tô fora, olha aí, o cara pediu um realzinho pra mostrar uma cara feia dessa Polícia militar Vai vendo Ou não Ou não No, no No, no Deus me livre The not É, vai vendo aí Abril, dia 30 de abril, amanhã é um dia do trabalho, um dia antes do trabalho, o povo tá fazendo uma coisa feia dessa, hein? Bahia, Casa Nova, eu que ligo, hein? Não sei se dá pra ver, tá aí Tudo de bom, hein, galera? Quem se arrisca? Tchau, tchau Marco pelas estradas da vida, dia a dia A vida de um caminhoneiro é assim Você depara com coisas bonitas, coisa feia e até coisas bizarras nas estradas Se inscrevam Compartilhem Dê um joinha se puder Né? E se puder também, seja um membro, ajuda o canal, hein, galera? O canal do bem Que manda muita dica, técnicas Dicas técnicas Dicas É, até mesmo isso aí, ó Nossa cidades bonitas, cidades pequenas Folclore Paisagens Carregamentos Modo de carregamento Dentre outros Muito obrigado, Deus, que vos fala, Zé Nos fala, é Marco Antônio Costa Caciquinho Marco pelas estradas da vida Lá no canal do YouTube E no Kawaii, Marco pelas estradas Um abraço Da vida também Tchau, tchau Não precisa escrever Tudo De bom, vai vendo Bahia tá fresquinha, ó Pra você ver 27 graus Úmido Muito bacana Tudo de bom É, tá bom, vai vendo?